Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. Nos abençoe você que acabou de acordar, aí se preparando para ir para o trabalho, para enfrentar mais um dia diante de grandes desafios. Eu profetizo sobre a sua vida que hoje será um dia produtivo, eu profetizo que milagres vai acontecer, eu profetizo que o Deus da Bíblia te abençoará de uma forma toda especial e poderosa. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, antes de estar orando por você e por sua família. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu convido a você, juntamente com seus amigos e familiares que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. É muito importante que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, clicando em todos, para sempre receber a notificação de cada momento de fé. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração. Escreva também a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 91, destruindo toda a obra de maldição. Versos 1º Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei-o e glorificarei, dali-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, quando nós olhamos para estas palavras, nós contemplamos a grandeza do Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, que guarda o seu povo, que livra. Nós não entendemos em alguns momentos da nossa vida, o agir de Deus. Às vezes pensamos até que, ele não está nos vendo, não está nos ouvindo, porque estamos acarretados de grandes desafios. É importante entender que, servir a Deus, é um desafio, é uma batalha travada. Somos atacados no mundo espiritual. O inimigo de nossas almas, tenta de todas as formas, nos fazer parar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia, que o Deus do Salmo 91, entrará com providência, destruindo toda a obra de maldição. Tudo que foi feito para tentar destruir teu casamento, a tua saúde, a tua finança, todo o embaraço, toda a obra maligna, que foi paga, financiada, oferecida aos demônios, para a destruição da tua casa, da tua família, do teu chamado, da tua história, não prevalecerá. O mal vai cair por terra neste dia, você vai vencer esta batalha, você vai vencer este desafio. O inimigo não terá êxito contra a sua vida. Tem momentos que você pensa que não vai conseguir vencer, mas vai vencer sim, porque não é na tua força, mas é na força do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, que governa, que controla sobre tudo e todos, te dará a vitória. É muito importante que você entregue a sua vida a Ele, confia nele, permita que Deus direcione os teus passos, te conduza na direção da vitória e do milagre, e assim você será muito mais, muito mais do que vencedor, muito mais do que vencedora, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O mal não vai vencer, o mal não vai prevalecer. Deus te cobre com a mão poderosa nesse dia. Prepare-se para vencer. Toda angústia, toda aflição, todo medo, todo o desespero não vai prevalecer. A bênção do Senhor, a mão do Deus da Bíblia, estará sobre a sua vida, te guardando, te livrando e te abençoando. Você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários, eu creio no meu milagre. Eu creio na minha vitória, porque Deus está comigo. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso é o Senhor. Confiamos no teu agir e na tua providência, ó Deus. E clamamos e buscamos por todos os teus filhos e tuas filhas que pedem, que clamam diante da tua presença neste dia. Senhor, eu apresento a ti agora, ó Pai, todos os pedidos de oração. Todas estas famílias que clamam diariamente, porque confiam no teu poder. Senhor, abençoa o Rick, a família do Rick, ó Deus. Deus da Bíblia, abençoa a Benedita, o Antônio e o João Vítor. Senhor, visita a Carol neste momento com a tua presença. A Carol Santos está nas tuas mãos. O Senhor é o médico dos médicos. Vai tocando, meu Deus, na tua filha com poder e autoridade. Restituindo a saúde. Cuida, Pai, de todos os detalhes. Nós clamamos ao Senhor e depositamos a nossa confiança no Senhor. ser com a Beliane Santos, ó Deus, com o Edivaldo, com a Carine, o Guilherme, o Davi, esta família que necessita do seu amparo, do seu auxílio, ó Deus, da tua providência divina. E nós estamos juntamente com teus filhos em oração, confiando no teu poder e no teu agir. Senhor, abençoa a Maria do Carmo, de Oliveira e família. Entra com providência na causa da tua filha. Quebra as correntes, ó Pai, no mundo espiritual. Desfaz os embaraços. Entra, meu Deus, na casa, no lar, na finança, na saúde. Eu profetizo vitória neste dia sobre a vida da tua filha. Abençoa, Senhor, a Ivanilda Cavalcante e família. A Maria da Luz e família. A Ana Lécia Araújo e família. A Maria do Amparo Pereira e família. A Francisca Alves e família. O Francisco de Assis e família. A Maria Aparecida e família. Senhor, abençoa a Rose. A família da Rose. A Emily. A Johanna, a Flávio, o Andrei, a Caroline, o Paulo Henrique, o Lucas e a Luana. Deus, da Bíblia, abençoa a Eliton Feitosa. A Ana Paula, a Abigail. Ó Deus, que cada causa que está sendo colocada diante da tua presença neste dia, o Senhor vem atender o teu povo. Abençoa a Vanessa Silva, o Marlos e a Maíra. A Rafaela, o Rogério e a Ayla. A Patrícia, o Alex, o Samuel, a Yasmin. A Fernanda, a Alves, o Wesley. A Emanuela, a irmã Vilma. O Arthur Felipe, a Débora, o Leandro, o Clebe. Deus, da Bíblia. Visita o Pedro, ó Pai. Liberta a vida do Pedro. Transforma com poder e autoridade. Corta os laços do inimigo, ó Deus. Abençoa o Fernando, a Márcia e o Samuel. Entra com o teu poder, com o teu agir em favor desta família. Abençoa o João Barbosa, a Teresia Roberto e o Samuel. Esta família está nas tuas mãos, Senhor. Liberta o Samuel com poder e autoridade. Entra, meu Deus, nesta causa, porque confiamos no Senhor e no teu agir. Meu Deus, abençoa a Edna Lima, Edivânia Queiroz dos Santos, a Patrícia Ericeira, a Arací Catarina Quevedo. Ministramos os teus milagres sobre estas vidas. Dionitica, Dionisabel, ó Deus da Bíblia. Abençoa, Senhor, o Renato Reis. Abençoa, Deus, a Marilene Pereira, a Miriam Marques, a Darcy, a Val Regina. Abençoa Zé Souza, a Marileide Família, a Daniela Inogueira, a Maria Ceisa. Ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, o Jônes Alberto Pereira, o Antônio Ferreira, a Laíde Joaquina, Josié. Deus da Bíblia, entra com providência, ó Deus, na vida da Tereza, do Josias Leite, da Cleusa Maria e do Tadeu. Eu ministro teus milagres neste dia. Que cada uma destas vidas sejam abençoadas, segundo o teu propósito. Em o nome do Senhor Jesus, amém. E amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória.